A Prefeitura de Americana está realizando nesta segunda-feira o lançamento do novo site oficial da Prefeitura. E ao meu lado está o vice-prefeito Adidemar, que vai falar pra gente um pouquinho como está representando esse novo site para todos os públicos de Americana, toda a população de Americana. Com certeza, pra nós é um momento muito especial, a gente sabia de todas as dificuldades que o site atual, antigo dava pra poder, a pessoa lá na casa dele poder acessar. E esse site veio pra dar uma reformulada, totalmente diferente, totalmente muito mais fácil, acessibilidade também, e pra conseguir resolver os problemas mais rápido da população. Estou contente e muito animado, e principalmente por ser feito pelos próprios servidores. É um avanço pra Americana, né, vice-prefeito? Com certeza, um avanço muito grande, a gente sabe aí os problemas das fake news, e por sinal esse também é muito mais seguro, né, e também pra população que vai usufruir de tudo isso, né. Então a gente fica contente. E o mais importante, quem desenvolveu tudo isso foi o próprio servidor. Aquele que realmente sabe as dificuldades que a população estava precisando. Obrigada, viu, vice-prefeito? Obrigado a vocês aí do todo dia. Queria saudar a Andressa, você e a todos os profissionais da rede todo dia. É um prazer muito grande falar com vocês. Tenha dúvida nenhuma que é um avanço. Tecnologia de ponta, fina tecnologia, enfim, acima de tudo criado pelos funcionários da cidade de Americana, funcionários públicos que têm dado todo o suor do seu trabalho pra ver uma cidade mais justa, mais humana, mais inteligente. E não tenha dúvida, facilita o atendimento ao usuário, aqueles que dependem, de certa forma, ou diretamente ou indiretamente, do poder público. Esse site vem moderno, pronto. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Leão Botão, secretário de comunicação, e à secretária adjunta, Luciane, pelo trabalho. E esse site também vem com mais segurança, né, prefeito? Sim, total segurança de inviolabilidade. Logicamente, nós temos os hackers aí, mas, pelo que eu entendi da parte técnica, estamos bem mais protegidos através desse novo site que a prefeitura lança na data de hoje. Obrigada, prefeito, pela participação. Eu é que agradeço à rede todo dia pela oportunidade, por poder estar realizando coisas importantes pra cidade americana, e, acima de tudo, com o respaldo do funcionalismo e da população. Deus abençoe. Secretário, fala pra gente, então, como que foi esse andamento, esse planejamento, pra estar criando, então, esse novo site pra população de americana? É, esse é um trabalho que começou já há alguns meses, né, um trabalho feito internamente na Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, por servidores nossos, né, então, existia já essa demanda há vários anos, de a gente atualizar o site da prefeitura, porque é, vamos dizer, o endereço virtual da onde a gente está aqui hoje, que é a prefeitura, né. Então, já existia essa demanda há algum tempo, de a gente transformar o site num site mais responsivo, que facilite o acesso na tela do celular, em tablets ou em qualquer plataforma que a pessoa utilizar, né. E, ao longo dos meses, foi feito esse trabalho aí, capitaneado, que foi tocado justamente pelos servidores, né, o Fabrício, o Wilson e o Marcos, que são servidores de carreira, então, são pessoas que já estão há anos na prefeitura e que conseguiram entregar, vamos dizer isso, pra população, sem custo adicional, não tivemos que contratar uma empresa pra isso, né, eles fizeram um trabalho de ponta, um trabalho que, com certeza, vai ser referência na região, porque ele traz algumas inovações, essa questão de ser responsivo, essa integração em tempo real com as redes sociais da prefeitura, então, hoje, o conteúdo da rede social, ele aparece, assim que ele é publicado, ele já aparece no nosso site também, então, são alguns ganhos que facilitam o acesso da população aos serviços e também as informações produzidas, né, pelo nosso departamento de comunicação, que são informações sobre o dia a dia, né, informações sobre saúde, informações sobre assistência, todos os programas, todas as notícias da cidade. Então, foi a partir da dificuldade do outro site que vocês viram essa possibilidade de ter essa mudança, essa renovação, esse avanço, no caso? Exatamente, ele tinha esse ponto principal, né, essa questão visual que ele precisava melhorar, mas foram melhorados outros vários aspectos técnicos, né, então, o site fica mais rápido quando você usa as tecnologias novas, ele fica muito mais seguro usando as tecnologias novas também, hoje ele está hospedado na AWS, que é um serviço da Amazon, que é líder de mercado em segurança da informação, então, isso faz com que a informação que está ali no site, ela seja mais segura, é mais difícil de a gente ter um ataque, por exemplo, um ataque hacker, e caso a gente tenha e o site seja impactado de alguma forma, a nossa resposta é muito mais rápida também. Então, são demandas pontuais, né, que a hora que você junta, vê que realmente o site, ele estava defasado, né, a cidade foi avançando e o site foi ficando para trás, e hoje a gente entrega um site, que é ponta de linha realmente, que está ali de ponta com a tecnologia mais nova possível, né, e que traz um ganho para quem usa esse site para buscar os serviços e para se informar sobre a cidade.